O que é que está com o celular? Não tenho que chocar. A minha telefone está acostumada ao celular. Espero que esteja. Vou falar um chocante para o celular. Vou falar de hoje de manhã. Estou deixando de estar em 2 minutos, 3 segundos, 3, 5 segundos. Estou deixando de estar em casa. Estou deixando de estar em casa. Estou deixando de estar em casa. Deixe.